Estamos reunidos para mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos este dia com uma atitude de fé e confiança, acreditando, crendo que Deus ora por nós e nossas necessidades. Como nós estamos reunidos neste momento, convido você a deixar suas intenções de oração aqui nos comentários. Assim, todos nós estaremos orando uns pelos outros, assim como Jesus nos pediu. Vamos começar orando juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Neste dia 26 de fevereiro de 2020, a Palavra de Deus nos diz. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Leitura da profecia de Joel. Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração. Com jejum, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. E voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é penigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, prescrevei os jejuns sagrados. Convocai a Assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto. Reúne anciãos, juntai crianças e lactentes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, posto entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor e digam. Palavra do Senhor Salmo do dia Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade e meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Reconciliai-vos com Deus. É agora o momento favorável. Leitura da 2ª Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, somos embaçadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus, aquele que não cometeu nenhum pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos, e não receber-teis em vão a graça de Deus. Pois Ele diz, No momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Palavra do Senhor E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebeis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiques com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguraram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da Salvação Agora, vamos colocar as nossas intenções. Converse com Deus. Abra seu coração ao Senhor, pedindo por suas necessidades. desabafe o que você tem no seu coração. Ele te ouve e espera ansiosamente por este momento. Momento que você demonstra que confia em Deus e reconhece que Ele é nosso melhor amigo. Hora de conversar com Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Amém.